Com a passeia de futsal, ginásio do Sesc Bosque, na quadra, viagem turismo e caldeirão cores e tintas. Marcinho abre o placar, fazendo 1 a 0, viagem turismo. Bruno marca e deixa tudo igual, 1 a 1. Outra vez Marcinho, marca para a viagem, 2 a 1, foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Igo amplia para a viagem turismo, 3 a 1. Outra vez Igo, marca, fazendo 4 a 1, viagem turismo. Barçom, diminui para o caldeirão cores e tintas, 4 a 2. Foi o placar final do jogo. No segundo jogo da noite, Taquigawa e pizzaria Lins Lunch. Quem abre o placar é Ordenilson, fazendo 1 a 0, Taquigawa. Alex faz 2 a 0, Taquigawa. No segundo tempo, Alex marca mais 1, 3 a 0, Taquigawa. Fábio marca e faz 4 a 0, Taquigawa. Jairton amplia 5 a 0, Taquigawa. Gilson diminui para a pizzaria Lins, 5 a 1. Jonathan marca e faz 6 a 1, Taquigawa. E John fecha o placar, 7 a 1, Taquigawa. O time do bola começa bem a competição da ceia.